Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Newton Lucas, diretor jurídico, psicanalista, pós-graduado em psicologia jurídica. Hoje estou aqui para entoar um mantra poderosíssimo, para a cura divina em todos os níveis. Você que busca a cura física e emocional, você que tem buscado em todos os lugares, em todos os profissionais, a cura física, emocional e espiritual. Lembre-se, ela está dentro de você. Agora você encontrou o poder de cura divino que você pode usar. Esse é o código do arcanjo Rafael. Ele é quem comanda a cura divina em todos os níveis. Você deve entoar esse código se você procura realmente curar-se de qualquer problema, situação, doença. É muito importante que você tenha em mente isso. Eu desejo me curar. Eu desejo a cura para todo e qualquer problema na minha vida. Antes de mais nada, convido você, se inscreva em nosso canal, faça parte do nosso grupo, seja um membro, seja uma apoiadora do nosso canal. E curta e compartilhe esse vídeo. É muito importante para que nós possamos crescer e alcançar mais pessoas como você todos os dias. Lembre-se, deixe o seu depoimento na sua experiência nos comentários desse vídeo. Vai nos ajudar tremendamente. Código do arcanjo Rafael para a cura divina em todos os níveis. Espiritual, emocional e mental. Esse código é dividido em três sequências numéricas. Repita-as com muito cuidado, muito respeito, muita cautela. Melhor ainda, nós indicamos que você ouça esse áudio sempre, todos os dias, até o final. Procure um lugar calmo, tranquilo. Pode ser à noite, pode ser pela manhã, pode ser durante o dia. Reserva esses minutos para que você possa pensar, buscar dentro de si a cura. Você agora está entrando em um momento de muita tranquilidade. Você agora está buscando, dentro da sua essência divina, o poder de cura para todo e qualquer problema, dificuldade e doença na sua vida. Código do arcanjo Rafael para a cura divina em todos os níveis. 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 1, 2, 1 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 1 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 1 2, 9 nove um cinco sete dois nove dois um dois nove um cinco sete dois nove dois um dois nove um cinco sete dois nove dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois nove um cinco sete dois nove dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois um dois nove um cinco sete dois nove um dois um dois um dois um dois um dois um dois um um cinco sete dois nove um dois 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 um um cinco sete dois nove um dois 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 um um cinco sete dois um dois um dois um 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 cinco sete dois um dois um dois um dois um 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 cinco sete dois um dois um dois um dois um 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 cinco sete um dois um dois um um dois um um dois um 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 cinco sete um dois um 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 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 2, 1 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 1 5 7 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 1 5 7 2 9 1 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 2 2 9 2 2 1 2 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 1, 5, 7 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 1 5 7 2 9 2 1 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 1 5 7 2 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 1 2 9 1 5 7 2 2 9 2 1 2 1 2 9 1 5 7 2 2 9 1 5 7 2 2 9 2 1 5 7 2 1 2 1 2 7 2 1 2 1 2 9 1 5 5 7 2 2 9 2 1 2 2 1 2 9 1 5 7 2 2 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 1, 5, 7, 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 1 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 1 2, 1 2, 1 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 1 2, 1 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 1, 5, 7 2, 9 1, 5, 7 2, 1 2, 1 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1 2, 1 2, 9 1, 5, 7 2, 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 1 5 7 2 9 2 1 2 1 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 9 1 5 7 2 9 1 5 7 2 9 2 1 2 1 2 2 2 9 1 5 7 1 5 7 2 1 2 2 2 9 2 DC 2 2 1 1 2 2 9 1 5 7 1 5 7 2 2 9 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 9, 1, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 2, 9 2, 1, 2, 9 1, 5, 7 1, 6, 7 1, 6, 7 1, 6, 7 1, 6, 7 Legenda Adriana Zanotto